Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios quase mamilos aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanios dos mamilos, vocês vão entender daqui a pouco por que a gente está falando isso. Porque tem o nome de uma empresa aqui que a gente foi tentar pronunciar e saiu mamilos ao invés do nome real, entendeu? Hoje nós vamos falar de um novo jogo que foi anunciado aí, que é o Dungeon Fighter Duel. Saiu o trailer dele recentemente. Tem poucos dias, na verdade, a gente está fazendo um vídeo aqui para poder comentar com vocês, porque jogos de luta é um dos nossos nichos, né, cara? Na verdade, é o nosso principal nicho, então a gente não pode deixar de comentar. Mas antes de continuar, se já sabe o procedimento, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galerinhas. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, pessoal, beleza? Então acesse nosso site também aí embaixo, que é o meialua.net, nós temos notícias lá e reviews de games. A nossa plataforma host de lives, a gente precisa muito do apoio de vocês lá também. E o nosso grupo do Telegram, principalmente, onde a gente conversa com a galera e do Discord. Está tudo aqui embaixo no comentário fixado, cara. Um, dois segundos que vocês gastarem clicando nesses links aí, vocês vão ter acesso a esses grupos e ter uma interação maior com a gente fora aqui do YouTube também. Então vamos lá, meu querido Alanius. Antes de a gente começar a comentar alguns detalhes e falar desse mamilo aí que a gente comentou no início do vídeo, vamos só assistir esse trailer com a galera aqui para a gente poder depois comentar alguns detalhes acerca desse jogo aqui, que a gente curtiu pra caramba, e até comparar com outras obras, por exemplo, da Arc System Work, que também está produzindo ele. Deixa eu trocar a minha tela aqui, ó. Já está tudo aqui no esquema, o videozinho no jeito. Vamos lá. Olha o mamilo aí, ó. Aí, ó. Nipple e Arc System Work. We make wonders, olha lá. Os nipples make wonders. Mano, olha o gameplay desse jogo, cara. Para. Faltou a fala da menina ali, né, cara? No finalzinho. É, é, é. Para. Show, né? Show. Bem singelo, né, Alanius? Bem rapidão, assim, só pra gente poder sentir o gostinho, porque eles já comentaram que mais informações, gameplay mais elaborada e tudo mais, eles vão trazer futuramente. Isso aqui foi basicamente um teaser dele, né? Mas, algumas coisas nós já precisamos falar, né, brother? Com relação à empresa, às empresas que estão participando desse projeto. A primeira delas, que eu acho que vale a pena mencionar aí, e que a gente já conhece muito bem aí de outros carnavais, que é a Arc System Works, que trabalha em Dragon Ball FighterZ. Eu acho que ela dispensa comentários, né? A Dragon Ball FighterZ é um jogo que está aí até hoje, muito famoso, todo mundo conhece praticamente. Só que a gente pode ver que esse Dungeon Fighter Duel, ele é um jogo um pouco mais, um pouco não, né? Bastante cadenciado, bem diferente do que o Dragon Ball FighterZ se propõe ali, né, Alanius? É, pelo menos nesse vídeo, né, a gente tem essa sensação de que é uma coisa mais contida. Porque a proposta do Dragon Ball FighterZ, né, é Dragon Ball. Dragon Ball você vê luta, não, você só vê risquinho passando na tela. Então, o jogo tem que seguir o mesmo ritmo ali. No entanto, se a gente pega ali alguns jogos, tipo Guilty Gear, BlazBlue, que são os jogos da Arc System, né, a gente consegue perceber esse caráter um pouco mais contido. E eu falo das últimas versões, porque se eu pego os Guilty Gear antigos, é uma loucura também. Sim. Os mais recentes, eles são um pouco mais contidos, talvez por ser essa parada, né, de um jogo 3D simulando 2D e tudo mais. Então, a gente vê essa característica. Agora, o design dos personagens, né, a questão artística ali dos modelos, vamos falar assim, né, a gente percebe nitidamente ali o trabalho da Arc System nisso. A gente pode ver aí, ó, tô passando o gameplay novamente, um pouco mais em câmera lenta pra que vocês possam ver. O estilo de jogo, ele realmente lembra muito os jogos característicos da Arc System Works, né, que ele tem uma pegada mais artística mesmo, voltada pra animes, assim, porque esse jogo aqui, ele é baseado em uma franquia que já existe, que é o Dungeon Fighter Online. Então, eles tão pegando esses personagens aí, construindo esse universo dentro de um jogo de luta. Então, assim, muitos podem se familiarizar, porque eu, por exemplo, não conhecia esse jogo online, o Dungeon Fighter, né. Mas eu garanto que tem muita gente que é fã dessa franquia que deve ter ficado muito ansiosa e contente com essa revelação. Eu já tinha ouvido falar em Dungeon Fighter, mas eu nunca peguei pra jogar, assim. A Newport, ela é uma empresa que ela desenvolve games pra Nexon, e aí jogos da Nexon eu já joguei. O que eu mais lembro é o Vindictus, que eu baixei e joguei bastante. Então, eu conheço a Nexon de longa data, da época que eu tinha tempo pra jogar RPG Online. Então, dá pra ter uma noção da qualidade visual. Agora, na questão de gameplay, não dá pra gente chutar tanto do que a Art System vai fazer, porque eles fizeram uma parada alucinante, que é o Dragon Ball FighterZ, Guilty Gear, todo mundo conhece o Art System por Guilty Gear. Play's Wolf, Cross Tag, e eles também fizeram o Granblue Fantasy. E uma parada do Granblue Fantasy, é que ele tem uma mecânica super simplista. E isso é um negócio interessante em relação aos outros jogos, porque o Granblue Fantasy, ele é um jogo que tende a ser muito receptivo pra novos jogadores. E aí, isso acaba diminuindo algumas possibilidades. Eu não sei como é que tá o nível do jogo atual, se eles fizeram algumas atualizações e tal. Mas no começo, ele tinha uma contenção muito grande em relação aos outros jogos. Tanto que ele nem se destacou tanto, apesar de ter aparecido na premiação do Game of the Year e tal, foi indicado, mas também ele foi o único jogo lançado ano passado de luta. Ainda assim, você vê que ele não tá no nível dos outros, exatamente porque ele é muito contido e um pouco simplista. E eu acho isso bacana, mano, porque fica convidativo pra todos os públicos, que nem o Alanis falou. Pra galera mais hardcore em jogos de luta, que gosta de um negócio mais, digamos, elaborado, pra você desenvolver ali as suas técnicas e tudo mais, esse tipo de jogador acaba também não se decepcionando, porque é aquilo, cara. Ele é mais simples e atrai todos os tipos de público, até mesmo aqueles jogadores mais casuais. Mas é aquilo que a gente sempre fala quando a gente discute sobre jogos de luta, que tem esse estilo, assim, né? Você vai até certo nível. Depois você precisa se desenvolver um pouco mais. E eu acredito que é essa pegada que o Dungeon Fighter do Will vai ter aí. Porque a gente pode ver ali nas mecânicas de gameplay, como vocês estavam vendo ali, ó. Vou até trocar de novo aqui a tela e botar pra poder rodar enquanto a gente vai comentando. Que a mecânica de gameplay dele, cara, se assemelha muito ao que a gente vê nos jogos mesmo, igual a gente já comentou, da Arc System, entendeu? É uma parada mais cadenciada, não tão rápida quanto o Dragon Ball Fighter Z, que é um jogo mais de rushdown, entendeu? E a gente pode ver alguns movimentos aí, mano, ó. Sabe, tipo, movimentos de agarrão, algumas coisas do gênero, assim, que eu acho que futuramente, né, a pessoa que começa a jogar ali, vai passando o tempo, ela vai demandar mais tempo pra ela poder desenvolver mais essas habilidades e elevar o potencial do personagem que ele tá utilizando. Uma outra coisa que é interessante a gente comentar também é que uma das empresas que ele tá desenvolvendo é a A-Team. E a A-Team, ela participou do desenvolvimento do Marvel vs. Capcom 3, que é um puta jogo. Dá pra gente esperar também alguma similaridade. Special Cancel, sabe? Esse tipo de coisa assim. Você vai lá e dá uma magia, manda um especial, e aí você cancela um especial. No outro especial, essas paradas meio loucas. Eu acredito que possa ter esse tipo de coisa também, já que existe aí a Newport, que é... entende, né, do Dungeon Fighter. E a A-Team e a Arc System, que é quem entende do jogo de luta mesmo ali. Uma trabalhou no Marvel vs. Capcom 3, e a outra em todos esses jogos que a gente comentou. Eu acho que dá pra esperar alguma coisa bem interessante, com experiência do que a gente viu da Arc System. Algo que seja receptivo pra na aula de jogadores, mas que também tem esse ponto que o Caio falou, que vai chegar naquele nível em que a simplicidade vai demonstrar que não é só ela que tá ali, vai ter mais profundidade, e é onde você realmente começa a separar o trigo do joio, vamos falar assim, né? Sim, exatamente, cara. A gente vai ter que esperar aí agora por mais informações do DNF Duel, como eles chamam aqui também, né, abreviado o nome do jogo, porque eles disseram que mais pra frente nós teremos informações. Basicamente foi esse trailer que eles liberaram pra gente aqui. Algumas informações relacionadas a essas empresas que a gente comentou, que são as três, né? E agora a gente quer saber de você aí, aquele espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam desse jogo aí, o DNF Duel? Vocês estão empolgados pra ele? Se você já curtiam os jogos da Arc System Works e tudo mais aí, se você já conhecia essas empresas, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou? Seu das bolhadas, vou pôr em esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E se você... FUBOIS! FUBOIS!